Olá, eu sou o professor Jean Luiz de Souza, diretor do Instituto de Pós-Graduação IPGU, com sede aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e eu tô passando aqui para falar um pouquinho sobre as propostas do IPGU em termos de cursos de aprimoramento, curso de pós-graduação. Nós temos aí o curso de acupuntura, que é tanto a nível de pós-graduação quanto a nível de formação, nós temos o curso de laser, temos curso de auriculoterapia, auricupuntura, curso de costelação familiar, o curso de panfá, que é na linha da acupuntura chinesa, manobras de manipulação e mobilização articular, lógico que com maior enfoque na coluna vertebral. Enfim, nós temos aí uma série de propostas, de programas, de cursos. Quero convidar você para fazer uma visita no nosso site, que é www.ipgu.com.br. Repetindo, www.ipgu.com.br. Você pode também entrar em contato com a nossa central através do WhatsApp 349-84-18-0909. Repetindo, 349-84-18-0909. Dentro da nossa agenda de curso, os cursos que estão mais rápidos para iniciar, são cursos de acupuntura nos nossos polos de Brasília, de Uberlândia e de Montes Claros e temos agora para o final do mês de maio o nosso curso de formação e capacitação em laser na modalidade LED, infrared, o anti-age, o Ilib, também agora os novos lançamentos de lasers DMC na frequências, com as frequências de Nogier e Mufford, para trabalhos específicos em auriculoterapia e também acupuntura. Essas frequências de Mufford é uma inovação na laser puntura, onde você tem uma frequência específica para cada um dos meridianos, para cada um dos principais meridianos, isso te dá a condição de trabalhar as diversas modalidades da acupuntura, inclusive fazendo associação da própria acupuntura com a laser puntura, numa terapia combinada. e nós temos muitas novidades, os cursos dispõem de plataforma em EAD, dispõem de links para que você tenha acesso permanentemente às aulas e estamos inovando nesse novo jeito, essa nova forma de ensinar e de manter com você uma educação continuada através de grupo de WhatsApp, onde você pode permanentemente tirar as suas dúvidas. Eu aguardo vocês, façam uma visita ao nosso site, lá contém todas as informações e você de lá pode ser direcionado para a nossa central, temos os conteúdos programáticos, tudo muito bem claro, muito bem explicado e você dali pode se direcionar a um de nossos atendentes na central de informações e matrículas. Eu aguardo vocês, façam uma visita, qualquer dúvida entre em contato através do WhatsApp 349 84 18 0909 ou de preferência também acesse nosso site que você será direcionado para a nossa central que é o site www.ipgu.com.br Faça com a gente, faça diferente, faça IPGU